Ai Bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira Mulheres, solteiras Tem loira? Tá teno Morena? Tá teno Pretinha? Tá teno E a zuiva? Tá teno Tem compra, md, era vip Tem gin, tem uísse, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha Tem after na melhor suíte Tem funk, tem muita novinha Tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina Que beija menino, que beija menina Tem diplo, tem lã, tem anita Tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem copo pra cima, doutor e nós copo Ae, hey, bippo! Ae, hey, bippo! Já tá avisado, tá dado o recado Só vim preparado que o bagulho é tenso Bolso lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk, fico excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te finge o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e bota Me toca, já chega e paga Ai, body fire I'm panning, pen on low Enjoy your backside, don't talk the floor I'm panning, pen on low Enjoy your backside, don't talk the floor Weird, 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 weird Hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it TIPI DAN, 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 TIPI Vivoa!